Oi meninas, hoje eu vou gravar a tag louca por batons que a Camila Coelho iniciou no canal dela. É uma tag que conta um pouquinho sobre o nosso vício de batons. No meu caso, eu confesso, eu sou você, adoro, há muito tempo, tenho bastante batons, inclusive, vamos à primeira pergunta. Quantos batons você tem na coleção? Bom, eu tenho bastante batons, assim, não tenho exageradamente, gostaria até de ter alguns mais, mas eu tenho aproximadamente 60 batons na minha coleção. É, na verdade, eu dei alguns, mas a última vez que eu contei foi isso, mas eu dei alguns da Boticário e da Vult, da Colos e fiquei só com os que eu mais gostava. Então eu devo ter uns 54 batons, no máximo, também. É, com quantos anos você começou a usar batons? Eu comecei, batons não foi a minha primeira paixão. Minha primeira paixão foi blush. Eu era, eu sempre fui a louca do blush. Meu apelido, inclusive, é até Pikachu. Porque, de vez em quando, eu dou uma exagerada, assim, com as bochechas bem rosadas. E, na verdade, eu sempre fui uma louca por blush. Minha primeira paixão, até, muita gente me conhece por essa mania de, eu passo essa mania para as pessoas de passar blush. Na verdade, eu comecei a usar batons tem anos, tem poucos anos atrás. Deve ter uns, deve ter uns, seis anos atrás, mais ou menos. Porque, no início, a gente não usava muito batons. Eu usava muito aqueles glosses da Victoria's Secret, aquela coisa melada. Eu adorava aquilo. Hoje em dia eu tenho pavor de gloss. Tá, 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 tá. Hoje em dia eu tenho pavor de gloss, mas, antigamente, eu adorava aquela boca melecada. Aqueles gostinhos que vinham na, naqueles glosses da Victoria's Secret, daquilo. É Beauty Rush. Eu tenho um até hoje, mas eu esqueci de pegar para mostrar. É, aquilo acho que foi a primeira gloss, foi a primeira paixão, né. Depois, acho que eu usei, o primeiro batom mesmo que eu gostei foi um da Coloss, de farmácia mesmo. É, eu lembro que ele era meio que, é, primo pobre do Snoop, que na época estava todo mundo usando. Aí, depois eu até comprei o Snoop, que foi o meu primeiro batom. Assim, é da MAC, o meu primeiro batom, assim, mais caro. E... Mas foi isso, eu acho que o primeiro batom mesmo que eu gostei foi esse da Coloss, que foi uma amiga minha que achou na farmácia e eu achei aquilo lindo, assim, né. Tava lá super na modinha. Não faz muito tempo isso, deve fazer uns 5 anos. Não sei, não sei quanto tempo. Mas, enfim, não tem muito tempo, só que desde então eu comecei a me apaixonar por batom. Comecei a usar nude, vermelho, escuro, né. Aí eu fiquei enlouquecida. Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta número 3. Um batom que eu não vivo sem. Com certeza, um batom que eu não vivo sem. Não é, assim, básico, sabe. Mas, eu acho que, assim, nude tem tanto, rosa tem tanto. Você vai em qualquer farmácia e compra um que tem uma corzinha nos lábios. Mas o Ruby Roo é um batom que eu não vivo sem. Não é como um nude, que se eu perdesse, se estragasse, eu vou lá e compro qualquer outro pra usar. Mas esse aqui, eu corro e vou correndo comprar, porque é um batom que eu não vivo sem. É aquele vermelho mate bem seco da MAC. Ele é lindo, ele é elegante. Ele é super chique. Ele é aquele batom que você, que todo mundo elogia, todo mundo pergunta qual é. Eu acho que é um batom que eu não vivo sem. Eu uso de dia também, uso à noite, uso em várias ocasiões. Eu acho que é o meu vermelho mais usado. Vamos lá, pergunta número 4. Um batom pra arrasar. Eu não consegui escolher apenas um batom. Tive que escolher dois. E os batons que eu escolhi são dois escuros, porque eu sou louca pro batom escuro. Um é o Diva e outro é o Rebel. Eu não sei, assim, escolher qual que eu gosto mais. Eu gosto dos dois. Assim, são dois batons pra arrasar mesmo. Esse aqui é o Diva. Ele é um mate da MAC. Um vinho maravilhoso. É um batom pra arrasar mesmo. Você se sente poderosa com ele. E o outro é o Rebel. O famoso Rebel, que todo mundo comenta. Ele é uma cor muito maravilhosa. Ele deixa, assim, sei lá, deixa você linda. Eu amo essas duas cores. São cores, assim, que ficam muito bem em mim. Assim, eu acho que loira de cabelo escuro, assim, mais clarinha como eu, fica bem. Fica bem, bem, bem de batom escuro. E eu adoro. Essas três cores são minhas favoritas. Favoritíssimas. Mas eu não consigo... Só o Ruby Hook é meu top. Mas entre essas outras duas, eu não consigo escolher uma que eu goste mais. Eu amo as duas iguais. Vamos lá. Último batom que eu comprei. O último batom... Vou falar do último batom que eu ganhei. Que eu ganhei tem, acho que nem uma semana. Que é o Captive da MAC. Ele é satin também, assim como o Rebel. Ele também é uma cor escura. Porque é inverno, né, gente? Eu sou a louca do batom escuro. Olha que cor linda. Ele é mais suave que o Rebel. Tá vendo? É mais suave e mais... Acho que frio, né? Seria a... E mais sutil também. Porque o Rebel chama muita atenção. Esse chama menos atenção. Ai, eu tô apaixonada por esse batom. Acho que também virou o meu top preferido. Captive da MAC. Foi meu namorado que me deu. E o último batom que eu comprei mesmo. Tem muito tempo que eu comprei batom. Ano passado foi, assim, um vício na minha vida. Maquiagem. Comprei muita maquiagem. E eu tava com muita coisa sem usar. Inclusive eu tenho batom que eu não usei até hoje. Então, eu fiz um projeto, né, que eu só iria comprar maquiagem de novo. Assim que eu usasse todas as minhas coisas. Eu ainda não terminei o projeto. Desde dezembro, sem comprar nada de maquiagem. Minto. Comprei uma basezinha baratinha na farmácia. Que eu furei o projeto. Que foi aquela base da Pore Makeup. Enfim. Mas os últimos batons que eu comprei. Foram esses Lip Balms. Da Revlon. Que eu adoro. Já mostrei pra vocês. Já apareceu vários vídeos de favoritos. Esse é o Red Velvet. Raspberry Pi. E Sweet Tart. Não vou fazer sorte pra vocês. Porque eu já mostrei, né. Em tese eu tô roubando, né. Que eu mostrei o último que eu comprei. Os últimos que eu comprei. Os últimos que eu comprei. Os últimos que eu errei. Enfim. Vamos pra próxima pergunta. Um batom que você se arrependa de ter comprado. Também são três. Na verdade, são esses batons da NYX. Dessa linha. Round. NYX Round. Eu não gostei da fórmula desses batons. Por isso que eu me arrependi de ter comprado. Esse aqui, então. Eu pensei que ele é bem parecido com o Meet. Mas a fórmula dele. Eu não gosto. Eu acho ele muito melecado. Marca muito. Os... Acho que elas... Os rachadinhos da boca. Não gosto muito. Mas as cores são lindas. Pena que, assim, eu não gosto mesmo da fórmula deles. Olha esse vinho aqui. O nome dele é... Very Berry. Esse é o Circle. E eu comprei também esse aqui. É Black Cherie. Esse é meio amarronzado. Esse eu acho que eu não usaria. Eu comprei no escuro. Na verdade, eu nunca usei esse aqui. Esse marrom aqui. Então... Esses foram batons, assim, que eu me arrependi de ter comprado. Porque eu realmente não uso, né? Eu preciso até dar pra alguém pra... Porque, de repente, outra pessoa goste, né? Vamos lá. Pergunta número 7. Batom queridinho do momento. Mais usado. Mais uma vez, eu não consegui escolher um só. O meu batom mais usado é esse da Duda Molins. Que eu acho o nude perfeito. O nome dele é o Bossa. Olha só o estado dele. É o meu batom mais usado. Ele é um nude lindo. Ele é rosado, assim. Mas não muito rosado. Eu acho ele o nude perfeito. Esse aqui de baixo. Amo, amo, amo esse nude. É o meu batom, de fato, queridinho. Mas, no momento, também tô amando esse Sweet Tarte. Esse Lip Balm, da Revlon. Ele é rosinho, assim. Ele é muito lindinho. Ele super hidrata. Adoro. Sou apaixonada. E tem um rosa também, que é muito meu queridinho. Que é da Ebi Sonoran. É o 138. Que é esse rosa lindinho. Ele tem micro grilhinhos. Eu amo esse batom. Na verdade, um nude dois rosas. Porque eu gosto muito de rosinha dia a dia. Então, esses três batons, assim, são meus queridíssimos no momento. Vamos lá. Próxima pergunta. O batom mais caro e o batom mais barato? Bom, os meus batons mais caros, eu escolhi dois. Porque eles têm mais ou menos a mesma faixa de preço. Um é o Dior Addict Extreme. É esse batom riqueza. A cor dele é Sweet Boulevard 829. Ele é esse... Não tem mais lugar pra fazer suor. Deixa eu tirar o relógio aqui. Ele é esse... Vermelho, mais fechado. Lindo. Eu adoro esse batom. E também, eu acho que eles têm o mesmo valor. Esse é da Yves Saint Laurent. Bernice Alepis. Que é esse com esse aplicador. Ele é um batom líquido. Maravilhoso esse batom. Ele é super pigmentado. Olha isso, gente. Lindo, né? Como não amar. Eu amo, amo, amo esse batom aqui. Se eu pudesse... Porque o problema é que ele é bem caro aqui no Brasil. Ele acha que custa 139 na Sephora. Uma coisa assim. 139, 129. Não sei dizer ao certo. Muito caro. E lá fora custa 36 dólares. Se eu não me engano. Ou seja, 70 reais. Mas se alguém trazer, eu vou você. Então é mais difícil de comprar. Esses batons, eu acredito. Né? Esses são os meus dois mescados. E os meus dois mais baratos. Eu escolhi esses dois da Maybelline. Né? Mas, na verdade, são os batons da Maybelline. Que eu gosto muito. Principalmente essa linha mate. Esse aqui é o Ted Bia. É o batom que eu estou usando. Eu adoro essa combinação. Eu estou usando a combinação desses dois. Esse é o Ted Bia. Ele é um nude amarronzado. Que eu adoro. Esse aqui. Pô, por favor. Ele é assim, ó. Ele tá bem usadinho também. Que eu adoro. E eles são baratinhos na farmácia. Acho que custam 15 reais. E o Cream Beige, ele é um nude também. Só que ele é mais cremoso. Tá vendo? Ele é ótimo pro dia a dia. Que não resseca. Ele tá até meio derretidinho. Ele não resseca os lados. E eu gosto assim. Ele dá só um... É só a boca melhor. Dá uma melhora na sua boca. É bem cor de boca mesmo. E eu adoro esse batom. Aliás, e essa duplinha que é a que eu tô usando agora, eu uso sempre. Principalmente pra trabalhar. Que eu acho que fica discreto, fica bonito. Fica um nude bem legal. E agora, pergunta número 9. Batom desejo. Tô desejando muito Candy Yum Yum da MAC. Não tenho ainda. Tô namorando dele, mas tô meio assim, de pagar o preço do Brasil. De repente alguém pede pra mim. Não sei. Meu aniversário mês que vem. De repente eu vou lá e me dou de presente. Também tô querendo o... Um dessa linha aqui. Que a Camila Coelho. Ela tem... Ela adora. Que é o Volupte número 12. Também tô querendo muito esse batom. Eu vejo esse batom nela e fico... Ai, gente. Eu quero pra mim. Eu quero pra mim. Também vou ver se eu compro ele. E a última pergunta. Gosta, ama ou é viciada em batom? Gente, eu sou viciada. Eu não era, mas hoje eu sou viciada. Não consigo sair de casa sem batom. Eu vou na padaria com esse batom. Eu vou, assim, na farmácia. Ali na farmácia. Nas lojas americanas. Eu alugar um vídeo. Eu tenho que passar um batonzinho. Tenho que passar uma corzinha na boca. Se eu vou sair, eu já tenho que botar um batom mais bonito. Já tenho que botar um vermelho. Já tenho que botar um vinho. Eu acho que é um vici, assim, né? Que eu tenho bem mais do que eu preciso, né? Porque eu acho que você precisa ter um nude. Um bom rosa. Um ou dois rosinhas. Um rosa mais escuro. Um vermelho. E um vinho. Um mais, né? Acho que se você tem seis batons, mais ou menos, você já está super bem. Então, a pessoa que tem 50, 50 e alguma coisa. Então, a pessoa já tem bastante batom, né? Mas, que eu gosto. Eu amo as cores. Eu uso mesmo. Os meus batons são bem usados. E é isso. Essa foi a tag. Gostei muito de responder essa tag. Espero que vocês também respondam. Quem já fez, já gravou, vai gravar. Quiser pôr como vídeo a resposta para assistir, eu vou adorar, gente. Um beijo. Gostei porque eu esqueci da última pergunta da tag. Mande um beijo para uma pessoa especial e o batom que você lembre da pessoa. Vou mandar um beijo especial para a Duda, minha querida amiga. Eu lembro muito dela com esse batom porque foi ela que me deu. É o Rouge Volupte número 7. Esse batom bimbo que eu uso tanto. Eu vou fazer um swatch aqui para vocês. Esse rosinha, super lindinho. E eu amo. Duda, amiga, quase que eu esqueci do seu beijo. Um beijo para vocês, gente. Agora sim. Tchauzinho.